Branca terá seu grande segredo do passado revelado e acabará atrás das grades. Nos próximos capítulos de Quando Me Apaixono, a máscara de Branca cairá e ela pagará pelos crimes que cometeu. Branca será traída por Daniel e presa para responder por todo o mal que ela causou. Tudo vai começar quando Daniel decide apoiar a família Monterrúbio e revelar os crimes de Branca. Renata é responsável por descobrir que Daniel era cúmplice de Branca. Gonçalo então chama Daniel para uma longa conversa, propondo um acordo. Ele pode livrá-lo dos crimes de Branca se ele ajudar a empresa, em troca da sua liberdade. Após aceitar o acordo, Daniel então entrega provas suficientes para colocar Branca na cadeia. Ele vai até a polícia e entrega um dossiê completo com todas as evidências de que Branca é a principal culpada pelo desfalque na empresa. Com isso, Honório recebe a notícia de que poderá ser solto a qualquer momento. Já Branca será presa. A polícia age rapidamente e captura Branca de surpresa, trancando ela em uma cela solitária. No entanto, o advogado de Branca argumenta que ela não tem capacidade mental para ser presa. Durante a investigação, a polícia descobre vários segredos do passado de Branca, inclusive seu verdadeiro nome, que é Marisa Del Rey, e que ela é procurada em todo o país por aplicar golpes em grandes empresas. Sendo assim, Branca vai ser presa, mas ainda assim ela vai continuar com suas maldades, pois ela vai conhecer Josefina. Obrigada.